Poucas semanas para fechar o ano e garantir que os resultados primários do ano que vem melhorem. O governo agora fez um grande esforço de mandar um conjunto de medidas junto com o orçamento e a Câmara e o Senado estão dando consequência a isso. Ontem aprovamos a taxação dos chamados super ricos, que são as offshore e os fundos fechados. Temos a instalação da comissão mista da MP 1185, que corrige uma distorção absurda do nosso sistema tributário, fazendo com que grandes empresas não paguem imposto de renda, prejudicando estados e municípios que deixam de receber fundo de participação. Temos os BETs, que também vão para o Senado, estão no Senado e deve ser votado o projeto de lei a semana que vem, segundo o presidente do Congresso, que nos acompanha, o senador Rodrigo Pacheco. Temos também o juros sobre capital próprio, que também está em discussão se ele vai ser votado ainda esse ano, o que seria ótimo para as contas públicas. Tudo isso são correções de distorções provocadas nos últimos anos, que minou a base fiscal do Estado brasileiro. São grupos de interesse que se apropriaram do orçamento público, prejudicando a população, prejudicando estados e municípios e prejudicando, por decorrência, a própria União, que acaba tendo que arcar com esses custos. Mas o senhor vê a possibilidade de aprovação ainda nesse ano, especialmente das medidas que precisam ser aprovadas antes do início do próximo ano fiscal e essa MP, por exemplo? Nós vamos trabalhar até o último dia para tudo isso ser aprovado. Nós temos o apoio aí, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado. Tenho conversado aqui na viagem com o senador Rodrigo Pacheco todos os dias e por telefone com o deputado Arthur Lira, que preside a Câmara dos Deputados. Eu penso que o Congresso Nacional está empenhado a ajudar o país a equilibrar suas contas. E o governo está disposto a negociar, até apresentar novas propostas, inclusive em relação à desoneração, por exemplo, e outros temas polêmicos de todas as propostas que o senhor enviou? Nada é polêmico. Tudo é justo porque são distorções que estão sendo corrigidas. Se fosse injusto, o Congresso não estaria nem debruçado sobre o tema. São coisas justas, são distorções. Isso reconhecido pelos melhores economistas do país. Não é o Ministério da Fazenda que está falando. Se pegar a posição dos melhores economistas do país que tem se declarado, são de apoio às medidas. São correções importantes num sistema tributário injusto que faz recair a conta do lado mais fraco da sociedade. É isso que nós estamos corrigindo. Isso em proveito do quê? De uma economia mais estável, de uma taxa de juros mais baixa, de mais investimentos estrangeiros. Nós estamos aí gerando emprego, melhorando o PIB, diminuindo a inflação. Tudo está acontecendo. Mas isso vai parar de acontecer se nós deixarmos de tomar as medidas necessárias para corrigir esses desequilíbrios. Então, nós não vamos parar enquanto nós não chegarmos no resultado final. O que tem até agora, dá para alcançar a meta do governo? Se não der para alcançar, nós vamos tomar outras medidas. Nós não podemos parar. Nós temos que perseguir essa meta obstinadamente, que o Brasil pode ser o país com melhores condições de investimento sustentável no mundo, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista ambiental. Não, os 10 bilhões de dólares, são quase 50 bilhões de reais que a Arábia Saudita vai investir no Brasil. Isso vai melhorar a logística, vai melhorar a produtividade da economia brasileira, vai gerar empregos. O Catar, nós estamos começando uma negociação. No caso da Arábia Saudita, já está muito adiantada. E o fundo que o reino pretende constituir já está em curso. O Catar é uma promessa, uma boa promessa. Pode sair daqui? Pode sair. Podemos sair. Obrigado. Obrigado.